fala galera do youtube beleza só se quer o nokia 635 tá o 1092 que acontece tô com dois mostrar o procedimento que é simples para vocês que eu já desparafusei né como já disse parafusei ó vou tirar aqui ó usar uma paleta pronto retirei olha só isso aqui é o cabo flex o cabo do touch se não me engano esse aqui é o cabo do touch se não me engano esse aqui é do display olha só é bem simples tem que ter cuidado tá muito cuidado e ele é bem simples de tirar pessoal beleza então esse aqui do meio é o do touch esse aqui ó esse aqui é o do display tá desculpa eu errei olha só vou pegar uma tela e a gente vai já voltar a galera beleza só eu voltei aí né a limpeza da tela tela velha já tô com a nova aqui vou meter uma fita aqui na tela para ficar bem segura e aí a 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 Vamos lá. 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 E aí, ó, colocou aqui, tá, galera? E aí, a gente não consegue mais acessar nada, né? A Samsung, a Smart TV, né? A gente não consegue mais acessar nada, né? Vamos dar a testa agora. Essa bateria que tá devagar, deixa eu pegar um barco carregado. A gente tem um barco carregado e ela quer pegar um barco carregado. E aí, ó, o que é o barco carregado? E aí, ó, o que é o barco? Bem, ó, o barco carregado, né? E aí, ó, o barco carregado, né? E aí, galera. Vou fazer só o teste aqui e entregar para o cliente, montar e entregar. Beleza, até aí. Valeu, galera.